Querido confrade redentorista, queridos familiares, queridos amigos, oblatos, eis-seminaristas redentoristas, uma vez mais Deus nos concede essa alegria de celebrarmos o Santo Natal. É a presença de Deus no nosso meio, Ele que se encarnou, Ele que quis ter uma família como nós. Portanto, isso nos enche de alegria e de esperança. Temos a certeza de um Deus que se faz presente no nosso meio, que caminha conosco, que nos aponta oportunidades novas, novos horizontes. Então que vivamos essa experiência em família, sobretudo, nos confraternizando e também nos ajudando uns aos outros a construirmos um mundo melhor, de mais fraternidade, de mais amor. Por isso que a celebração do Natal renove no coração de cada um de vocês esta alegria de pertencermos à família de Deus, à família dos cristãos, dos seguidores de Jesus. Desejamos a você, do fundo do nosso coração, um Natal abençoado, repleto da presença e do amor de Deus. A você e aos seus familiares, um feliz e santo Natal. A você e aos seus familiares, um feliz e santo Natal.